Estamos na grande final de A Fazenda Nova Chance. Na hora do intervalo, em poucos minutos, vamos descobrir quem que é o grande vencedor. Flávia, Marcos ou Matheus? Roberto Justus está no seu lugar, toda a plateia, imprensa, familiares, convidados e, claro, os eliminados. E eu quero saber quem eles acham que vai ganhar. Eu estava torcendo para mim, mas eu perdi, né? Agora, torcida total para a Flavinha, total, total. Estou aqui com a minha aliança, mandando energia positiva para ela e o Brasil inteiro está torcendo por ela, tenho certeza. Flavinha. Corinthians. Flávia. Para o Marcos, né, gente? Flávia e Regina. Para o Marcos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Foi você! Flávia! Um milhão e meio, vai para onde? Menina, eu vou comprar um apartamento para mim e para a minha filha, que a gente mora com a minha mãe. Eu vou ajudar a minha família. Eu vou, cara, eu não sei nem o que pensar. Eu não estou acreditando, mulher. E um novo amor. Ah, é! E agora eu tenho... Saio de aliança e tudo, dessa fazenda. Menina, eu ganhei até uma aliança que ganhou dinheiro e ganhou um novo amor. Meu, estou muito feliz. O que eu consegui na vida mais? Nada mais, sério. Ela deu muita sorte. Não tem regra para ganhar reality show, não tem um macete. Isso aqui é muito isso aqui mesmo, o que está vivendo. Porque cada elenco é cada elenco. Conseguir chegar até a final, isso para mim já é uma vitória, assim, imensa. Estou muito grato, muito feliz. A maior votação de todas as temporadas. Mais de 65 milhões de votos para acabar de uma vez com o embate entre Flávia e Marcos. Você não se arrepende de nada? Não, não. Eu não... Eu jamais falaria uma coisa que eu não tivesse certeza e que eu não acreditasse. Tanto que agora, mesmo agora no final, eu falava... Eu falei para ela ontem, inclusive na frente do Gugu. Já tinha pedido desculpa, pedi de novo, dei um beijo na mão dela. Mas eu disse, olha, não retiro as coisas que eu falei. A gente faz, apronta, fala, não sei o que. Mas quando a gente vai botar a cabeça no travesseiro, essa é a hora. Hoje a Flávia coloca a cabeça no travesseiro e vai se perguntar alguma coisa. O que ela vai responder, não sei. O que você vai se perguntar? Eu vou... O que eu vou me perguntar? E aí, está satisfeito? Estou. Eu estou satisfeito. A resposta veio em forma de vitória? Cara, eu quero que... Eu não quero atacar ninguém. Eu quero só que fique de lição que tem que ser respeitado todo mundo. Respeito, tolerância. O mundo aí fora tem muita briga por causa disso, que as pessoas não se respeitam. E as diferenças é que dão a cor no mundo. A gente é diferente mesmo. E daí, isso é que é legal. Eu acho que eles foram protagonistas do programa porque se expuseram mais. Porque discutiam mais entre si. Porque mostraram uma personalidade diferente uma da outra, mas uma personalidade muito forte. São pessoas, são grandes personagens que eles mesmos criaram aqui dentro. A gente conseguiu mexer com o Brasil, né? Porque eu acho que juntou a identificação que essas pessoas já tinham com esses personagens dos outros realities. E que trouxeram para esse reality. E a gente teve personagens que mobilizaram muitas paixões. E aí E aí E aí